Fala com a gente, calça a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre alguns rumores de namoro envolvendo os meninos do BTS. Gente, desde que eles anunciaram esse ato, que bom, de atos, na minha opinião, não tem muita coisa. Porque se for olhar o quanto que eles estão trabalhando agora em vista dos dois anos, na verdade eu acho que eles estão trabalhando mais atualmente do que antes. Até porque não é como se eles tivessem feito vários comebacks ano passado e vários esses anos. Não, eles ficaram mais de um ano sem dar quase nada pra gente, né? Entre Permission to Dance e Yet to Come. Ou seja, eles estão trabalhando demais. Na verdade, assim, o que nos parece, nos remete mais ou menos a uma pausa da vida de idol, por assim dizer, com aquele peso de obrigações. Então, desde que eles anunciaram essa breve pausa pra focarem individualmente em suas carreiras solos e tal, o que parecia ser uma notícia, assim, meio estranha. Depois virou uma grande bênção, já que a gente tá tendo tanto dos meninos, né? Mais libertos, mais criatividade, mais liberdade criativa, mais tempo com seus amigos pessoais que a gente não via tanto quando eles eram muito aqui, os membros do BTS. Só que, assim, uma coisa ficou muito interessante, gozada pra gente ao longo desse tempinho, né? Que tem, o que, uns dois meses que isso aconteceu. É que, cara, nunca na história do BTS a gente viu tanto rumor de namoro. Sério, acho que em três meses eles serviram mais rumores de namoro pra gente do que em dez anos juntos. Então, assim, a gente vai falar um pouco disso. Teve Tanny, teve AJ Hope agora com uma suposta namorada que tá metade amando, metade odiando. Teve rumor de namoro, tá do nome de um que foi negado. Então, a gente vai falar de tudo aqui. Fica até o final, porque a gente tem muito ponto pra levantar esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, sabe que a gente cobre tudo do BTS. Não só do BTS, de K-pop, de K-drama, nesse canal. Já se inscreve, já dá like, já comenta, por favor. Para agora e comenta. Faz um comentário, cerca desse assunto, pra engajar esse vídeo. Esse vídeo chega em mais pessoas, porque se você caiu nesse canal e você ainda não era inscrito, até viu nossos vídeos e não inscreveu ainda, esse é o seu momento. E ajuda a gente também, se você puder, com o super thank. Como valeu, que fica aqui do lado o joinha, que é uma quantidade de dinheiro que você pode doar pra gente. Fica à vontade, tá, gente? Porque o YouTube não paga muito bem. Se você tiver condição, a gente tá aqui pra isso. Se vocês quiserem continuar ajudando a gente, vocês podem seguir a gente em nossas redes sociais ao lado. A gente tem Instagrams pessoais, Instagrams do canal. A gente tem roxinha, a gente tem TikToks pessoais, TikToks do canal. A gente tem em todo lugar na internet, é só procurar. Bom, então vamos começar a falar sobre esses rumores. E o primeiro que a gente vai trazer pra vocês é do Jimin. No dia 18 de julho, um post anônimo foi feito na PAN, um post já deletado, trazendo algumas evidências de que o Jimin estaria namorando uma atriz chamada Song Daun. E quando a gente fala evidência, gente, você já sabe do que a gente tá falando. Rumores de namoro no K-pop nunca vão ser iguais rumores de namoro aqui no Brasil. Gente, não é fora a foda de quem. A gente não vai pegar o Jimin e o J-Rou pegando a Viih Tube e a Jennie King e a Marina Barbosa e a Bruna Marquezine. Não é Noronha, tá? Esquece isso. Lembra que é rumor de namoro no K-pop. É tipo anelzinho igual, roupinha igual. Nossa, eles estavam no mesmo lugar e tiraram a mesma foto. Meu Deus, olha as comidinhas igual. É tipo, é rumor de namoro de asiático, gente. Exato. Então, entre as evidências, nós temos que no mesmo dia, o Jimin e a Daun usaram o mesmo brinco. Além de que a Daun também assistiu o filme Allied, que é um dos filmes que o Jimin já tinha recomendado a galera pra assistir. E uma vez quando o Jimin foi perguntado o que ele gostava de fazer no tempo livre, ele falou que ele gostava muito de plantar peônias e seringueiras. E aparentemente a Daun gosta muito dessas plantas. E uma vez quando a Daun tava respondendo perguntas em seus stories, a galera conseguiu ver que a data 13 de outubro tava destacada no celular dela como uma data importante. A gente sabe que 13 de outubro é o aniversário do Jimin. E no último dia que o BTS fez show no Jamshir Stadium, que é o Olympic Stadium, lá em Seul, a Daun postou em seus stories que ela estaria num restaurante, em um hotel que fica em Jamshir. E nós temos também duas pessoas no Instagram que seguem só o Jimin, entre os membros do BTS, e seguem também a Daun. Um deles é o comediante Jo Seho, e a outra é a atriz, Isuji, que é amiga da Daun. E pelo visto, os dois também já usaram colares de casal. Depois que saíram essas evidências, né, a galera ficou achando meio esquisito, meio estranho. A galera na internet não comprou muito esse relacionamento, não. Nem fundado pra galera, folha. Mas o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que são evidências ruins, fracas, ou tem alguma coisa que vale a pena dar uma olhada aí? A gente pode até dar um pouquinho da nossa opinião, como a gente já explicou em vários outros vídeos de namoro. Todos os rumores começam da mesma forma. Com evidências que a galera acha, e aí um post que viraliza nos fóruns coreanos, e aí isso vira uma coisa muito grande, uma bola de neve que sai dos fóruns coreanos, começa a comentar internacionalmente, e aí as empresas tomam nota, confirmam ou não. Como tudo foi apagado e não teve força nenhuma, a gente não bota muita fé nesse casal não. Mas se vocês estão acompanhando isso aí mais de perto, comenta aqui pra falar o que vocês acham. Bom, um outro casal que surgiu desse momento de hiatus do BTS, provavelmente o maior casal da lista, e a gente vai trazer atualizações aqui, porque a gente já cobriu amplamente esse caso aqui no canal, que é Tay e Jennie do Blackpink. Inclusive, o Blackpink estará voltando aí já já, graças ao senhor. Né, gente? O ano bissexto finalmente entre nós, porque a gente tá tendo o que é coisa do Blackpink pra acontecer nesse próximo mês. Mas enfim, tudo que aconteceu foi, eles foram supostamente fotografados na ilha de Jeju, que é muito conhecido por ser um getaway couple station, né? Tipo, todo mundo que é casal vai passar férias em Jeju. E é amplamente conhecido como o destino de casais, na Coreia do Sul, inclusive, na novela Shooting Stories. Retrata literalmente, vamos supor, se Tammy fosse real, a novela Shooting Stories é Tammy. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Contornar, é isso aí. Eles retrataram a vida de duas pessoas no olhar público, se relacionando e como isso poderia acontecer. Mas enfim, eles foram fotografados lá, o post viralizou na internet, né? Foi um Instagram de fofoca da Coreia que postou. Depois a pessoa ficou meio na dúvida, chegou a apagar, chegou depois a colocar de novo, não sei e tal. Não tem como comprovar que essa foto é verdadeira, não tem como comprovar que é falsa. A única coisa que eu sei é que me mandaram como um tipo anônimo. Mas aí, enquanto tava sendo amplamente difundido na mídia, a YG tomou nota daquilo. E fez aquilo que a YG sempre faz quando tem uma pessoa da empresa supostamente namorando. Não vamos comentar sobre. A vida pessoal é do artista. Não nos desrespeita e blá 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 e tal. E aí a Hybe caladinha. Só que a galera começou a falar, ah, mas a YG sempre faz isso. Eles sempre fazem a pombalesa. Não, 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 não. Não sempre fazem a pombalesa. Eles literalmente fazem a pombalesa quando eles não têm que meter o BD na vida da pessoa. Agora, quando é uma coisa 100% falsa, assim como o caso do Song Hyunmin com a Jisoo, que foi um suposto namoro que ficou na mídia durante anos. Inclusive, até hoje tem pessoas que ainda estão inscritas na teoria de que a Jisoo namorou o Neymar da Coreia, né, o Hyunmin. E eles, na época, falaram que não tem nada disso. A Jisoo tava lá no jogo dele, lá na Europa, como qualquer coreano estaria pra prestigiar o nosso maior jogador. Não tem nada a ver, ou seja, a maioria das vezes a Majin não fala nada, mas não é como se eles nunca negassem, ponto. A Hybe, então, gente, o silêncio da Hybe é uma coisa que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Porque nós tivemos também, recentemente, um rumor de namoro envolvendo o Namjoon, né, de que ele estaria com um casamento marcado. Semanas depois de Tenny, inclusive. Semanas depois, foi muito pouco tempo depois e logo a Hybe negou. Ela foi muito rápida em negar, então a galera ficou assim, ah, mas então por que que não negou Tenny? No rumor de namoro que teve muito menos tração. Porque Tenny foi em primeiro lugar nos Trend Topics do Naver, que é o Google coreano, foi falado em noticiário, tipo assim, muito estranho. E uma coisa muito estranha também é que não param de ter evidências, tanto que vocês não param de pedir pra gente trazer mais atualizações, porque desde que a gente fez o nosso último vídeo, tiveram mais atualizações desse caso. Lembrando que são atualizações nível Coreia, tá, gente? Não vamos receber um sex tape de Tenny, tá, gente? Não vamos ver eles no Farofa da GK, ele não vai pegar a Jenny, depois vai pegar a Viih Tube e a Boca Rosa, não tem nada disso, tá? Então fica, amigas, não são evidências de verdade. Pra Coreia! Pra Coreia! Primeiramente foi falado que os dois estariam com um couple items. Tem uma marca chamada Fondre que tá com uma linha, chamada Dream. E nessa linha a gente tem um bracelete e um colar. E a gente viu a Jenny e o Tay andando com o bracelete e o colar pra cima e pra baixo. Combinados, né? Combinados. Tem ainda indícios de que os dois ficaram no mesmo hotel em Paris, sem épocas diferentes. A Jenny teria ido pra Paris um pouco antes, né? Mas todo mundo sabe que o Tay foi agora, mês passado, pra poder estar lá no evento da Celine com a Lisa e o Parque Bogum. E ele ficou em um hotel diferente da Lisa e do Bogum. E esse hotel, a galera foi ver agora as fotos que ele está postando de Paris, é o mesmo hotel, tem a mesma varanda de quando a Jenny esteve lá também. Então a galera tá se perguntando, será que foi uma indicação da Jenny? Por que será que ele ficou naquele hotel e não com a Lisa e com o Bogum? É, porque tipo, se a Celine tava pagando o hotel, né, pra todo mundo ficar junto no evento, por que que ele foi ficar num hotel diferente? Logo, um hotel que a Jenny tava lá tempos antes. Uma coisa interessante também que a galera já pegou como indício, né, lembrando que são indícios Korean indícios, né, gente? Foi uma entrevista que a Jenny deu pra W Korea, inclusive belíssimas as fotos da capa, né, vamos enotecer nossa It Girl. E ela acabou falando que ela gosta muito de golfe nessa entrevista e que ela quer aprender e que ela pretende levar o golfe mais a sério daqui pra frente. E pouco tempo depois, o Tay aparece nos stories jogando golfe. Então a galera começou, tipo, gente, a gente conhece a Jenny há o quê? Seis anos enquanto artista, ela nunca falou nada desse hobby dela. Aí agora ela tá querendo muito se aprofundar, será que é pra passar um tempo com alguém que joga golfe também e essa pessoa poderia ser o Tay? Porque ele, aparentemente, também gosta de jogar golfe. A galera, enfim, Korean indícios, né, gente? A gente tá trabalhando com Korean indícios aqui, né? Agora, teve um Korean indícios aqui de doguinhos, esse eu achei doce, porque doguinhos são doces. É fofo. No dia que a suposta foto deles foi vazada lá em jejum, todo mundo sabe que a Jenny tem um cachorrinho, o doguinho dela, o Kai. E, assim, nesse dia, o lugar que a Jenny geralmente deixa o Kai, quando ela precisa viajar, que é tipo um lugar que cuida de doguinhos e tal, dá banho, não sei o que, postou uma foto com o Kai lá. Então a galera já começou com o Camano. O Kai não tava com a Jenny. Ela não tava em casa, então... Babado, né? E agora, a evidência mais recente de todas, que eu acho que é o motivo de que todo mundo tava buzinando a gente pra fazer um vídeo de atualizações exclusivo de Jenny, é a atualização do suposto dia do restaurante. De novo, um post anônimo aonde? Na Pan. Na Pan, no fórum coreano de uma pessoa que supostamente trabalha em um restaurante, falando que viu ele, dia 27 de julho, tendo um date num restaurante que é bem high class, chiquezinho, de Seul. E que ele tinha foto, a pessoa, ele ou ela, não sabemos, tinha foto, tinha vídeo, pico pro OJ, tem foto, tem vídeo, pegou uma faca desse tamanho, tinha todas as evidências lá, mas ele estava morrendo de medo de uploadar, né? Tipo assim, colocar essa imagem na internet e sofrer algum tipo de represória, ele perdeu o emprego e tudo mais. E esse post, de novo, viralizou muito na Pan. Todo mundo pede, posta por favor e tal. Isso só parece muito esquisito, porque, tipo, não é a primeira vez que eles sofrem esse tipo de exposit, né? Tem um site também, né, pra postos anônimos de trabalhadores coreanos que você tem que colocar toda ali sua carteira de trabalho e tal. Não é uma coisa muito fácil de você hackear de nada. Também falou que atestou do dia que viu eles pegando o jatim pra ir pra jejum. Então, é uma coisa que não tá morrendo. Pelo menos na Coreia a gente não morre, desculpa. E uma coisa que deixou sempre todo mundo com a pulga atrás da orelha é, de fato, descaso da raiva com esse assunto que até hoje, gente, brota. Não é que, tipo, nossa, que galera chata, ainda tem que ficar revivendo. Não, filho. Se você fala coreano, faz, dá uma voltinha lá nos artigos do Neves, fala, onde tem ele? O tempo inteiro não morreu. Pode ter morrido aqui pro stand Twitter do Brasil, detrasar minhas blink, mas lá não morreu. Por isso que nos assusta muito. A hype tá deixando isso de lado, já que, tipo, é uma coisa que não ficou na panha igual o rumor do Jimin. Ficou na panha, morreu na panha, ninguém liga. Estranho, sabe? E outro rumor, gente, que não morre é o rumor do J-Hope com uma tal de Irene. E com certeza esse foi o caso que nos inspirou a colocar esse vídeo nessa semana. Pra quem não sabe, a Irene é uma modelo americana coreana de 34 anos, que é amiga do J-Hope já há uns anos. A gente não consegue dizer exatamente quando e como eles se conheceram, mas em 2018 ela foi num show do BTS, ela tem fotinha junto com os meninos e naquela época também ela mandou pro J-Hope roupas da sua loja. E quando ele usou essas roupas, ela repostou em seus stories, repostou no Twitter, ela ficou toda felizinha. Viralizou também, porque é óbvio, né, o que os meninos do BTS usam viraliza, né, então, obviamente, as vendas dela aumentaram, os seguidores do Instagram, foi bem legal, assim, o que aconteceu com ela na época. Então, quando eu vi J-Hope... Eu fiquei muito emocionada. Então, eu fui para o BTS concerto na Coreia e eu realmente, realmente gostei. Como um graça de graça, eu enviei ao J-Hope alguns dos meus produtos, acho que dois dias atrás. E uma coisa muito legal é que o Jimin também tem esse mesmo moletom e quando o J-Hope tirou uma foto com o Jimin, uma selfie, os dois usando o mesmo moletom, a Irene repostou nos stories e achou, meu Deus, eles são muito fofos, muito obrigada e rapidamente os moletom desesgotaram, foi uma coisa de doido. E ao longo dos anos, a gente sempre conseguiu ver o J-Hope usando várias peças da coleção dela, seja capinha de celular, seja roupas. A gente já viu também eles usando couple outfits, roupas parecidas, supostamente, né, couple outfits. A gente viu eles tirando fotos em lugares parecidos com o mesmo objeto, então, é um rumor que vem aí de anos e não morre. Só que recentemente esse rumor tem ganhado ainda mais força, porque durante todo esse ato do BTS, a gente tem visto muito ela junto com o J-Hope. Primeiramente, ela tava presente lá na farofa do J-Hope, né, pra poder comemorar o lançamento de Jack in the Box com ele. Ela postou foto com ele no seu Instagram, falando que ele era um ser humano maravilhoso por dentro e por fora. Ela sempre tava apoiando ele, postou stories dele se divertindo na festa. E assim que o álbum foi lançado, ela postou que ela estava ouvindo e que ela tinha amado o álbum e tava elogiando ele até. Ele também comenta nas fotos dela com coração, foguinho, uma coisa meio hétero top, é isso você me perguntar, né. E uma coisa interessante que a gente tem que perceber acerca do relacionamento dos dois é que independente do que você acha. Namorando, casados, tem quatro filhos, não só amigos. Uma coisa certa, tipo, o J-Hope falou no programa da IU, a gente pode até deixar essa parte aqui pra vocês, que ele não é um cara que conhece tanta gente na indústria, ele é um cara que, apesar de ser muito feliz, ele é um cara mais introspectivo. Inclusive, ele até tava cheio de vontade de convidar a IU e não convidou, entendeu? Solo artist, J-Hope, o seu irmão do J-Hope? Quem é o seu amigo do J-Hope? Quem é o meu amigo do J-Hope? Quem é o meu amigo do J-Hope? Quem é o meu amigo do J-Hope? É isso aí? E assim, apesar da festa dele ter sido lotada de celebridade, ele não conhece todas aquelas pessoas, lógico, ele conhece de indústria, mas os amigos dele mesmo são o BTS e a Irene dentro da indústria, ele tem pouquíssimos amigos, talvez seja alguns coreógrafos que trabalham perto dele, e alguns produtores que trabalham muito próximos a ele a galera da Hype, a galera do BTS, obviamente os irmãos dele na indústria, e a Irene ou seja, tipo, independente do que você acha sobre a Irene ou não, ela é a Nine Seven Line do J-Hope, ela é o Gascode do J-Hope, tipo, ela é dentro da indústria a melhor amiga do J-Hope, tipo ele já tem poucos amigos, ele já falou pro Fender que ele tem poucos amigos além dos meninos e tipo, ela é uma pessoa que tá sempre lá por ele, então a gente tem que engolir esse relacionamento muito feliz, porque é muito foda ele ter essa proximidade tão grande com uma menina que faz super bem a ele que parece ser super dedicado, uma pessoa super leal e super amiga dele. E agora a gente tá vendo o J-Hope vivendo um dos maiores momentos da vida dele, sendo o primeiro solista coreano a ser headline do Lollapalooza em Chicago esse é um momento muito importante pra ele a gente teve o Jimin, por exemplo, indo da Coreia até Chicago, só pra poder prestigiar ele, e outra pessoa que também fez esse esforço pra estar lá por ele, foi a Irene ela foi filmada e fotografada ao lado do Jimin, curtindo o show junto com ele, e foi maravilhoso saber que tinha pessoas ali que amavam o J-Hope pra apoiar ele, que ele estava extremamente nervoso, ele não escondiu o quanto ele estava nervoso pra essa performance. Inclusive a gente descobriu tudo do que aconteceu no Lollapalooza com a Hybe Family, TXT, J-Hope esse dia maravilhoso e icônico na história do K-Pop então vai lá dar uma conferida, que é o último vídeo que a gente colocou no canal. É muito legal porque a gente não sabia que a Irene tava lá, a gente sabia que o Jimin ia, porque a gente já viu ele antes, igual o J-Hope também tava lá, já no dia do TXT e tal, mas quando a gente viu um tempo depois do show mesmo, que a Irene tava lá, a gente ficou mano, essa menina realmente, tipo assim, gosta muito do J-Hope, independente da relação deles, ela é uma menina realmente firmeza, os de verdade mesmo, gente. E ela fez como qualquer pessoa faria, né gente? Ela começou a filmar o show, hypando ele, falando que ele era o amigo mais esforçado, inspirador que ela conhece, foi maravilhoso. E uma coisa interessante é que eles também estão sendo vistos juntos em Chicago. Todo mundo sabe que o J-Hope é apaixonado pelo artista Klaus, né? Ele foi inclusive a pessoa que fez, que fez o design da capa de Jack in the Box. Ele tem diversas obras de arte desse artista, ele fala direto, então agora que ele tava lá em Chicago, ele tirou um tempinho pra poder ir visitar a loja, né? Pessoalmente quem estava com ele? A Irene, né gente? O perfil oficial do Klaus postou a foto do J-Hope, do Zinook amigo deles também, e da Irene. Inclusive, tipo, o próprio J-Hope postou nas fotos do perfil dele, foto com a Irene, né? Ele, o de mim, os amigos, né? Não sei o que, num sofá. Tipo, ele não esconde pra ninguém que a Irene é uma das pessoas mais importantes que ele tem aí nessa vida, né? De idol e tal, que é uma amiga firmeza na indústria. Mas a galera já começou a levantar a possibilidade de, cara, será que, tipo, esse atos do BTS não foi só? Porque, olha só, folga de trabalho não foi. Não foi, porque já trabalha muito. Porque eles tão trabalhando demais, eles tão viajando tanto quanto antes, tá assim, ridículo. É pior, pior férias já feitas na história. É a pausa da história. Da história, tá atroz, tá ridículo. Se eles queriam ter pra descansar, não veio rir. Só que assim, agora que eles meio que falaram, olha, a gente não vai promover como um grupo durante um tempo, querendo ou não, dá uma descarregada daquela pressão da vida de idol. Então, muita gente tá levantando a hipótese de que talvez ele esteja de pouquinho em pouquinho com a festa, se mostrando um pouco mais livre, mostrando um pouco mais dos amigos. Agora, de pouquinho em pouquinho, meio que, né, deixando a Irene mais próxima do fandom. Tipo, ela tá... descarregada das amarras que a Coreia e o K-pop impõem em cima de idols, né? E querendo ou não, tipo assim, discretamente colocando ela cada vez mais, né, no ciclo social dele, pra gente ver também, pra que se um dia, de fato, vier aí uma confirmação, tipo, olha, de fato a gente é um casal, não sei, aquele choque todo. Porque pra muita gente é isso que parece. Isso acontecia muito com o Taehyung também, do Big Bang. Hoje ele é casado com a mulher dele, e o primeiro, tipo, eles começaram a atuar junto em clipes, né, que não sei o quê. Depois ele era visto com ela aqui, falava... Depois, na hora que a gente viu, todo mundo meio que já conhecia ela pra ter trabalhado com ele antes. Hoje eles têm um filho, são casados. Então a galera tá pensando assim, será que tem paralelos aí, tipo, uma coisa... Sabe por que, querendo ou não, a gente tá vendo um lado do BTS que a gente nunca teve acesso antes, que são o quê? Os relacionamentos interpessoais deles. Pelo menos não nesse nível, gente. A gente tá tendo, literalmente, um linda sub no Disney+. A gente tá realmente vendo muito dos meninos igual a gente nunca viu antes. E foi só esses rumores começarem a tomar mais corpo nos últimos meses que a gente tem visto uma onda de ataques em cima da Irene. Pessoas comentando nos posts dela sobre isso. Pessoas falando no Twitter diversas atrocidades sobre ela. A gente fica muito pesaroso vendo isso acontecendo, porque ela é uma pessoa tão importante pro Diego. Ela se importa tanto com ele a ponto de viajar pra Chicago apenas pra poder prestigiar um momento super importante pra ele. e ele não ficaria nem um pouco feliz vendo como algumas pessoas estão tratando uma pessoa que é tão importante e se importa tanto com ele também, de volta. Cara, e quando a gente vai pensar, tipo, lógico, todo idol, todo ídolo teen, ou, né, pessoas que atingiram uma massa, sempre teve que lidar, né, sempre tiveram que lidar com ciúme de fã. Desde Elvis Presley até BTS. Não vai ser diferente agora. Só que pelo menos, assim, aqui no Ocidente, quando a gente tinha ídolos ocidentais, no caso, rolava aquele ciumeiro ali rapidinho, mas depois todo mundo seguia em frente, todo mundo shippava, sei lá, a Perry com o Zen, todo mundo shippava Selena Gomez com o Justin Bieber, todo mundo shippava a Demi com o Joe Jonas, todo mundo shippava a galerinha da Disney, todo mundo shippava a galera do High School Musical, sabe, todo mundo shippava até aqui no Brasil, a Manu Gavaz com os boyzinhos dela, tipo, rolava um ciuminho ali cinco segundos, depois passava. Na Coreia, na Ásia, a gente já sabe que é toda uma questão, que os fãs são extremamente tóxicos, e pra nós, que éramos fãs durante muito tempo só de coisas ocidentais, a gente não consegue entender como que, tipo, isso acontecia logo quando a gente entrou no K-pop, e o pior, agora acho que a gente tá no K-pop há tantos anos, nós que somos os stands mais antigos, que a gente tá vendo o quê? Essa toxicidade não foi limpada pelo ocidente, eles só absorveram isso, a gente tá pior do que os coreanos, gente, é atroz, se você for olhar, por exemplo, em fóruns coreanos, ninguém, absolutamente ninguém liga se TN for real, e aqui no Brasil, eu leio direto ataques massivos a ambas partes, é, tipo, muito feio o que tá acontecendo, inclusive agora, por exemplo, vamos supor que a Erin Kim é realmente uma namorada do J-Hope, que feio o que a gente tá fazendo, e mesmo se não for, que feio de novo, porque a menina é amiga do cara, tipo... Não importa o relacionamento que os dois têm, atacar a menina, simplesmente pra ela ter um relacionamento, qual seja, com ele, é errado, não é legal, e são esses tipos de comportamento que a gente via direto acontecendo na Coreia, e que agora estão acontecendo aqui a rodo, em massa. Há quatro anos atrás, a gente literalmente só lia, gente, macetando as coreanas, as coreanas no nosso comentário de vídeo de hoje, vocês são os coreanos? Tipo, o quê? A galera que tá reproduzindo os mesmos comentários, a gente precisa relembrar que é por causa desses comportamentos que a gente teve um caso do Hinaidon sendo expulso da empresa, por causa disso a gente teve Baek Young e Taeyeon recebendo ataques diretos, comendo pão que o diabo amassou, e por isso a gente tem, tipo, o Super Junior, um grupo de homens de quase 40 anos de idade, tendo que mentir que são virgem pros fãs. Gente, meu Deus, é tão feio, gente. Tipo, vamos melhorar enquanto comunidade, passar por cima disso, os meninos têm 4, 30 anos, ninguém ali é virgem. Tá todo mundo em busca da sua felicidade mesmo, eles estão na idade de realmente achar alguém. Inclusive, eu acredito muito do Yatos a isso. Eu acredito muito que eles deram a vida deles durante 10 anos, a juventude inteira deles, pra uma causa maior que eles amam, que é o BTS, que somos nós, que é o K-pop, que é a carreira deles. Mas agora, dê um pouco. Tipo, eles querem poder viver um pouco como os jovens adultos que eles são, e eles estão certos, entendeu? Sim, eles são seres humanos. Seres humanos são seres relacionantes. A gente se relaciona com os outros, a gente tem amigos, a gente namora, a gente casa, a gente divorcia, a gente briga, a gente se relaciona com os outros. E eles foram privados durante tanto tempo de viver esse lado da vida deles, que agora, quando eles podem verdadeiramente viver isso de fato... E entregar música boa pra gente ainda no futuro, gente! Todo artista precisa de ter aí umas tomadas de cu, né? Quebrar o coração, apaixonar, pra gente conseguir viver as coisas aí. O que seria da carreira da Teloci se ela fosse solteira pra sempre, gente? Exatamente! Não tem como, é impossível! E outra coisa, gente, tipo, muito gozado, igual a gente falou no começo do vídeo, que tipo, em dois meses de ato eles já tiveram mais rumores de namoro, mesmo que todos sejam falsos e tudo mais. Mas mais histórias desse tipo na mídia do que nos últimos 10 anos. Não parece estranho pra vocês? É porque finalmente eles estão vivendo, né? Exatamente. O ponto desse vídeo não é dizer se esses rumores são verdadeiros ou não. O ponto é realmente a gente fazer essa reflexão sobre talvez o que signifique esse ato pros meninos e o que significa pra gente também. Porque pensa o quão mais interessante vai ser quando eles realmente se sentirem confortáveis pra expor um relacionamento que eles têm. Não vai ser muito melhor a gente viver isso junto, enquanto comunidade? Eles junto com a gente, com o fandom, do que a gente contra o relacionamento o tempo inteiro? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. Comenta aqui se vocês acreditam em algum desses rumores. ou não, vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. E aqui é de vocês pra vocês falarem o que vocês acham. E é isso. Um beijo. Tchau!